O programa Estação Saúde está de volta, hoje nós estamos conversando sobre obesidade infantil e eu estou recebendo aqui no estúdio o médico que atua em nutrologia, Dr. Gabriel Scalon. Doutor, em relação ao leitamento materno, é verdade que ele atua em forma de prevenção na obesidade? Com certeza. Nós sabemos que o leite materno, ele é um alimento riquíssimo e feito perfeitamente para aquela criança. Então, alguns estudos já provam que diminuem até 13%, comparando as crianças que não foram amamentadas com as crianças que foram amamentadas pelo menos até os 6 meses de idade, conforme é preconizado pela OMS. Então, diminuem 13% a taxa de obesidade. Isso é muito importante. Considerando em população mundial, imagina quanta criança já foi salva de ter sido desenvolvida obesidade só pelo leitamento materno correto. Isso é fundamental. Ótimo. Doutor, estamos falando de obesidade, mas para os pais, eu como mãe de dois, é um grande desafio quando é o contrário, quando a criança não quer comer. Nesse caso, precisa procurar uma ajuda médica? Há uma chance, por exemplo, da criança entrar em desnutrição, que seria o contrário da obesidade? Isso existe? Então, a gente recebe bastante no consultório essas queixas, os pais muito ansiosos pela criança não estar se alimentando, mas eu coloco lá a comida e ele não come. Então, existem várias técnicas que a gente ensina aos pais, um nutricionista também auxiliando, de como fazer com que essa criança enxergue o alimento de uma forma que ele precise. Você não vê os animais ensinando, obrigando a se alimentar, mas eles se alimentam e saem muito bem. Então, a questão é a nossa ansiedade do ser humano precisa ser controlada. Então, eu observo muitos pais tentando prezar por quantidade e não por qualidade. Então, isso a gente conversa bastante no consultório, precisa arrumar isso, organizar na mente dos pais o que a gente precisa ofertar para essa criança, porque sim, a criança tem risco de sofrer desnutrição por estar comendo de forma errada, por não estar acertando o alimento. Existem estratégias. Um dos erros que eu mais pego no consultório é usar o alimento como uma recompensa. Então, se você comer isso aqui, você vai ganhar isso. Então, esse tipo de coisa não pode ser, porque a criança vai sempre achar que ela precisa ganhar alguma coisa para se alimentar. E fora que, às vezes, ainda o que ganha é um chocolate, um sorvete. Exatamente. Tem o pirulito depois. E aí a gente vai fazendo assim, tem um balanço energético suficiente em questão calórica, mas não em qualidade, em micro e macro nutrientes. Isso é preocupante, sim. Então, tem várias estratégias. A gente precisa também ter paciência, deixar a criança observar o alimento ali por 15 minutos, dar um tempo de mais 30 minutos para ele estar se alimentando. sempre estar modificando, colocando alimentos que ele conhece em maior quantidade e sempre estar acrescentando um alimento novo ali no cantinho. E aos pouquinhos ele vai conhecendo tudo. Porque a criança, ela é curiosa. Se ela ver que o prato dela está só de uma coisa que ela nunca viu na vida, ela não vai comer mesmo. Então, são estratégias alimentares que precisam ser vistas, bem conversadas e bem trabalhadas como profissionais. E eu já vi também alguns pais que às vezes substituem. Ah, meu filho não gosta de almoçar, mas ele gosta de comer bolacha recheada na hora do almoço. Pois é. É nisso que eu falo. Eles se preocupam com a quantidade. Se está comendo a bolacha e é bastante, está tudo bem. Então, não pode ser isso. E a questão de dar alimentos mais saborosos, é lógico que a criança vai preferir aquilo. Não vai se alimentar daí. Certo. Doutor, nossos minutos estão acabando. Quero deixar esses minutos finais para o doutor deixar uma dica para quem está nos assistindo em relação à obesidade infantil. Deixar um alerta aí para quem está assistindo. O alerta, ele foi já bem dado. Nós temos aí essa questão de 50% em 2009. Com certeza hoje já é muito mais, né Gabi? Então, eu preciso alertar é os pais. Porque a criança e o adolescente, ele ainda não tem consciência da sua saúde. Então, os pais, eles precisam, primeiro eles, se alimentar adequadamente, porque eles são o espelho dos seus filhos, né? E em um segundo momento, sim, procurar ajuda profissional para cuidar. Não achar aquela criança fofinha, bonitinha, mas sim se preocupar com a saúde dela no futuro. É um dado bem preocupante. É um tema bastante interessante que você me convidou. E eu te agradeço desde já. Imagina, doutor. As portas estarão sempre abertas para outros temas. Doutor, e para quem quiser contactar com o doutor, gostou, né? Quer entrar em contato, como é que faz para saber um pouquinho mais sobre o doutor? Então, eu sempre estou publicando nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, doutor Gabriel Escalon, ou Facebook também, doutor Gabriel Escalon. Lá eu sempre dou um jeito de postar alguma dica de saúde, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas possam estar se reeducando, né? E cada vez mais buscar promover saúde em vez de tratar a doença, que é o que eu tento trazer para dentro do meu consultório. Eu prefiro promover, buscar a qualidade de vida antes que essas pessoas venham a adoecer. Certo. Só para a gente finalizar, só para quem de repente não entendeu, doutor, o que que funciona, como é que funciona dentro da área da nutrologia? Para uma pessoa hoje buscar pela nutrologia, o que ela precisa? Bom, primeiro, a nutrologia, ela é a área médica que é responsável pela dieta, né? Pela dieta e pelo tratamento de doenças de acordo com a alimentação, né? Por exemplo, o diabetes é uma doença que ela é tratada pelo endocrinologista na parte hormonal e pode ser também abordada de uma forma nutrológica pelo neutrólogo, né? Então, é isso que a gente busca, através de uma alimentação saudável, tratar algumas doenças e prevenir. Principalmente, no meu caso, eu prefiro, eu atuo mais nessa questão de prevenção, né? De estimular que as pessoas não adoeçam, né? De uma forma que tenham mais qualidade de vida, que chegam na velhice com mais qualidade. Então, não existe uma causa específica para procurar o nutrólogo. Precisa estar preocupado com a sua saúde. Certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que para quem está em casa ficou um programa bem rico. Que bom. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, né? Com o apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto